Fala galera do YouTube, beleza? Rodox na área aí, trazendo pra vocês o glitch novo aí de fazer o God Mod mais o invisível. Você vai ficar imortal e invisível, tá? Nesse vídeo aqui, minha amiga Mayumi vai tá me ajudando a fazer o vídeo, você vai precisar do que? Um carro seu, tá? E seu amigo na garagem. Ela vai entrar no meu carro, eu vou tá dando uma rézinha aqui e vamos entrar na garagem, tá? Galera, é muito fácil de fazer, tá? Não tem segredo algum. Entrando aí, você vai deixar lá dentro da garagem e vai sair de novo com seu carro, tá? Saindo, você vai fazer o que? Você vai ter que chamar a atenção da polícia. Eu vou ter que chamar a atenção da polícia pra eles virem e poder tá rebocando o seu carro. Você vai ter que morrer dentro do seu carro pro glitch dar certo, tá? Porque senão, às vezes, eles não rebocam o carro e acaba não dando certo. Vou acelerar dando o vídeo aí, porque os policiais são muito lentos. Aí eu morri. Quando eu voltar agora, no canto esquerdo lá em cima, vai aparecer que o meu veículo foi rebocado, tá? Se apareceu, tá dando certo. Agora a gente vai lá pra garagem de novo e vamos entrar. Eu vou pegar um outro carro. Muito importante agora, galera, prestar atenção. Eu vou pedir pra ela entrar de passageiro, tá? E vou acelerar o carro. Nessa que eu acelerar o carro, você e seu amigo tem que tá no grupo, tá? Vocês combinam de contar até 3. Na hora que der o 3, eu vou confirmar pra sair com o carro e seu amigo tem que apertar o botão de sair do carro várias vezes em seguida, tá? Sem parar. Se o glitch der certo, ou seu amigo aparece na frente da garagem, ou ele aparece em algum ponto do mapa, tá? No caso, a Mayumi apareceu lá no meio da cidade. Eu vou estar esperando ela aqui. Vou até estar fazendo essa arapuca de C4, que não vai adiantar muito, porque ela não vai morrer. Tá? Vamos esperar ela chegar. Ó, ela tá vindo com o carro. Ela chegou agora. Pode ver que não tem ninguém. Ela tá invisível. Tá? E tá imortal. Ó, tá atirando pra mostrar que tá ali. Porém, eu vou pedir pra ela chegar perto de mim. Ó, vou soltar o Nessa Missis primeiro. Ela tá perto do carro. Tá? Se tivesse só invisível, já teria morrido. Porém, ela não morreu. Deixa eu acabar com os policiais aqui. Para já terminar, tá? Ó, ela tá me socando. Eu vou estourar o C4. Vocês viram que eu cometi o suicídio. E ela não morreu. Ele tá no Good Mod. Ela, né? No caso, tá no Good Mod. Então é isso, pessoal. É um glitch muito fácil. Não tem segredo. Ó, ela vindo com o meu carro. Tá dentro do meu carro. Ó, tá lá dentro. Eu vou atirar. Ela vai entrar no passageiro agora. Ó, abriu a porta, atirei. Você viu que espirrou sangue. Ela não morre. Tá no Good Mod invisível. Tá? Tento atirar, mas não adianta de nada. Só para mostrar para vocês que o glitch deu certo. Tá? É isso aí, pessoal. Não tem segredo algum. Eu vou estar agora... Ela vai me ajudar a fazer. É o mesmo procedimento. Tá? Eu só vou mostrar. Eu, no caso, em invisível e no Good Mod. Na minha visão agora, né? Ó, pode ver que saiu. Eu nasci aí em cima. De frente à garagem mesmo. E tô matando as pessoas, galera. Ó, vou jogar C4 no chão. Vou explodir. Ó, não morro. Tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo tá chegando ao seu final. Tá? Não esqueça de dar seu like. Tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Sempre que possível eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau. Tchau.